E aí pessoal, bom dia, aqui é o Celar falando aí, de 19 de agosto de 2014, são 10 e 11 da manhã, estamos na BR-116, Rodovia Regis Bittencourt, na cidade de Registro, São Paulo, estamos passando aqui pela cidade de Registro, no sentido de São Paulo, e aí vocês vão ter uma visãozinha aí da cidade, aqui de cima da BR, um trecho urbano, com velocidade de 60 km por hora, haja vista, fluxo de veículos locais, pedestres, ciclistas, então é uma área de velocidade baixa, área urbana, é uma cidade relativamente pequena, aqui tinha muito, muito japonês, né, em 2008 aí fez 100 anos da imigração do Japão no Brasil, mas hoje tem pouca gente gente que muito, a maioria voltou pro Japão, ou foi pra outras localidades aí, mas a imigração japonesa era muito forte aqui na, na cidade de Registro. O vídeo tá meio escuro, porque eu tô gravando no vidro lateral, e o vidro tá isofilmado, aqui tá meio escuro, por isso ele tem essa, essa cor estranha aí, aqui vocês tem uma visão já mais interna, e a paisagem continua lá, aqui é a rodoviária de Registro, termina a rodoviária, agora a gente vai passar por cima da, da ponte comendador Irochi Sumida, sobre o rio Ribeira de Iguape, esse que vocês estão vendo aí, do lado de cá também. Passamos o Registro, passamos sobre a ponte, de Registro, e é isso aí galera, mais um pedacinho de vídeo aí, um abraço, curtam, comentam, compartilhem, façam o que vocês quiserem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.